E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Então deixe nos comentários o seguinte, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD ou top 10 temas que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou, Rimasulo HD aqui.